Com o Felipe Killing, ontem a gente falava sobre o naufrágio de um iate na costa da Sicília, depois da passagem de uma incomum tempestade por aquela região, bom, cada vez menos incomum, e seguem as buscas pelos desaparecidos, né Killing? Bom dia pra você. Bom dia, Megale, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. Mergulhadores estão encontrando algumas dificuldades, entre elas o tempo, tem chovido bastante nessa região, a baixa visibilidade, já que os destroços estão a 50 metros de profundidade, além da impossibilidade de abrir a cabine desse veleiro de luxo, porque os móveis foram movidos durante a tempestade e estão impedindo que eles consigam abrir janelas e portas para entrar no veleiro. São seis pessoas desaparecidas e acredita-se que essas pessoas estejam presas nas cabines. Já tem uma pessoa confirmada morta, que seria o cozinheiro desse veleiro de luxo, e entre os desaparecidos estão um banqueiro, um magnata britânico, chamado de Mike Lynch, e a filha dele, de 18 anos. A esposa desse magnata foi resgatada com vida. Era de madrugada, pouco depois das quatro da manhã, quando esse tornado, esse evento pouco comum, bem raro, na verdade, numa área mediterrânea, acabou atingindo esse veleiro, que tinha mais de 50 metros de comprimento, avaliado em equivalente a 210 milhões de reais, acabou naufragando a embarcação. Então, algumas pessoas foram pegas desprevenidas, outras conseguiram ser resgatadas. Um barco que estava ali próximo fez os primeiros resgates, porque esse veleiro estava ancorado a cerca de 700 metros de um porto, ali perto da cidade de Palermo, na Sicília, que é uma ilha italiana. E, segundo um dos sobreviventes, eles estariam, nesse barco, comemorando a absolvição de Mike Lynch, de um caso em que ele era acusado de fraude na justiça americana. O Mike Lynch, ele é um magnata britânico que fez fortuna no ramo de tecnologia, tem uma fortuna estimada em 3 bilhões de reais, e aí teve esse caso na justiça americana, ele foi absolvido e aí reuniu alguns amigos para comemorar essa absolvição. E aí, de repente, um tornado super raro acaba atingindo essa embarcação. E uma outra coincidência desse caso é que, no sábado, um outro funcionário do Mike Lynch, que também foi acusado de fraude e também foi absolvido, ele saiu para fazer um cooper no interior da Inglaterra e acabou morrendo atropelado. Às 10 da manhã, uma mulher acabou perdendo a direção, atropelou o cara e ele morreu. Então, são coincidências raras, um tornado atingir só esse barco num mar tranquilo, na Itália, ali no mar Mediterrâneo, e um cara que saiu para correr no interior da Inglaterra, numa rua pacata, foi atropelada por uma mulher que perdeu a direção. E essas mortes são de pessoas que estavam envolvidas num caso de fraude e as duas foram absolvidas. Mas não deixa de ser algo bastante curioso, essas histórias aí dessas mortes inesperadas. É um baquete. É.